Fala pessoal, bem-vindo a mais um O Cozinheiro Só Que Não Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita do melhor enroladinho de salsicha que vocês vão comer na vida de vocês É uma massa muito fácil de fazer, muito gostosa e dá pra você fazer várias outras coisinhas Esfirrinhas, qualquer coisinha assim que você tiver na sua casa Queijo com carne moída, carne louca que sobrou da festa de ontem da sua filha Enfim, é uma receita muito gostosa Depois você molha aí na sua mostarda, no ketchup, na pimenta E vai ficar muito gostoso pra você comer de petisquinho Até mesmo pra você jantar, aquele dia que você não tá afim de a gente preparar nada muito difícil, nenhuma comida E você pode comer ali deitado na sua cama de boinha, tranquilinho, assistindo uma coisinha na TV Só pra lembrar, os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo E é isso aí pessoal, vamos começar logo essa receita Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa receita É misturar o nosso fermento aqui com o nosso leitinho É importante o seu leite aí na sua casa não tá gelado Ele tem que tá pelo menos na temperatura ambiente Senão ele acaba matando aqui o nosso fermento, não sei Então primeiro a gente vai misturar aqui o fermento com o leite Dá só uns 5 minutinhos aí pro seu fermento agir aqui com o leite Enquanto o fermento tá aqui bonitinho, a gente coloca a nossa farinha numa tigela Tenta não derrubar fora da tigela E a gente vai colocar o açúcar junto da nossa farinha E misturar bem os dois aqui Misturou bem, a gente vai fazer uma caminha aqui no meio Pra colocar o nosso fermento com o leite E agora sim você coloca o seu salzinho Espalha ele bem aí por toda a sua massa Óleo E o seu ovinho Dá uma cheirada antes pra ver se o ovo tá estragado ou não Eu gosto de um pouquinho de aventura, então eu não cheirei, já coloquei direto E é isso aí Vamos lá agora mexer bem essa massa Até você ver que ela tá com a consistência de uma massinha E quando você não conseguir mais mexer na tigela A gente coloca na bancada aqui Isso aí pessoal, quando agora tiver difícil de mexer aqui na sua vasilha Coloca a nossa massa na bancada A gente vai sovar ela por uns 5 minutinhos aí Ou até você ver que sua massa tá bem lisinha, tá bem gostosa E a gente vai deixar ela descansar por 30 minutinhos Bom pessoal, depois de 10 minutinhos, daqui 5, 10 minutinhos sovando a nossa massa Ela vai ficar assim, bonita, gostosa, lisinha, macia E agora é a hora que a gente vai dividir ela no meio E deixar descansar por 30 minutinhos Vou pegar a nossa massinha de volta pro nosso recipiente aqui Colocar um paninho aqui por cima pra ficar bem quentinha E deixar dentro do nosso forno por 30 minutinhos É importante você deixar a sua massa no forno desligado, tá pessoal? Não é ele ligado não, senão você já vai assar a sua massa Você não vai ficar com a salsichinha dentro Não vai virar só um enroladinho de salsicha Então deixa descansar no forno desligado, beleza? Enquanto isso na sala de justiça Pô pessoal, já passou os 30 minutinhos Nossa massa cresceu Essa é só metade da massa A outra metade ainda tá no forno E agora a gente vai começar a montar os nossos enroladinhos maravilhosos Deliciosos Vamos primeiro cortar aqui a metade dessa massinha E abrir ela com o nosso rolo de massa O macarrão abre bem a massinha E agora pessoal, a gente vai cortar uns triangulinhos aqui da nossa massa Pra fazer o nosso enroladinho A gente vai pegar o nosso triangulinho bonitinho Colocar a nossa salsichinha aqui Eu vou jogar o morégano pra ficar gostosinho E a gente vai enrolar Ih, enrolei errado A gente vai enrolar aqui a nossa salsichinha Você pode cortar essas bordinhas que sobraram Você pode dobrar assim pra dentro Você faz aí o que você achar melhor Que ficar mais bonitinho Enquanto isso, a gente vai ajeitando as nossas salsichinhas aqui Numa forma Pra poder levar pro forno depois Então vamos terminar aqui as nossas salsichinhas Você pode fazer também pessoal Dar uma pinceladinha de molho aqui dentro da massa Também fica uma delícia Inventa aí na sua casa Vai testando, vai vendo Tem várias possibilidades de você fazer E como eu disse antes Você pode usar carne moída Uma carne louca Sobrou na festa da minha filha de ontem Então pra vocês verem Eu vou fazer aqui uma esfirrinha Ou alguma coisa parecida com essa carne louca aqui Com essa carne louca aqui E aí eu falo pra vocês depois Se ficou realmente gostoso Se ficou bom Se vale a pena fazer mesmo Cortar um triangulinho um pouquinho maior Pra ficar bem recheado Vou pegar aqui a carne louca Não precisa esquentar antes de colocar aqui dentro pessoal Porque depois ela vai no forno E já vai ficar quentinha Deixar bem recheada Olha que delícia Vou fazer uma trouxinha aqui Fechar as laterais Uma esfirinha mesmo Vou deixar aberta aqui em cima Pra ficar bonitinho Vou fazer mais um também Senão minha esposa me mata aqui Que só vou fazer um pra mim E não fiz pra ela O dela a gente capricha mais né pessoal É isso aí De volta agora aqui Para as nossas salsichinhas Pessoal terminei de montar Os nossos enroladinhos Carne louquinhas E etc Aqui tudo que eu quis fazer Na verdade só fiz enroladinho E carne louca Mas agora a gente precisa pincelar Eles pra ficar uma delícia Amareladinhos Douradinhos Lindinhos Gostosinhos Então a gente vai usar um ovo Que a gente vai quebrar aqui num potinho Dar uma batidinha nele E pincelar com aqueles pincelzinhos O meu é rosa Bem bonitinho A gente vai pincelar eles aqui Em cima dos nossos salgadinhos Se você não tiver o pincel Você passa com a mão Passa com papel toalha Passa com o que você tiver aí na sua casa Mas é importante passar esse ovinho Pra ele dar aquela douradinha Ficar bem bonito Bem apetitoso Bate ele assim com o gacho Pra misturar bem Antes de você começar a enrolar os seus enroladinhos Eu esqueci de falar Mas já deixa o seu forno pré-aquecendo a 200 graus Pra depois você não perder tempo Terminou de enrolar Terminou de pincelar Já leva ele pro forno E já espero ficar pronto essa maravilha Agora bati o nosso ovinho Agora vou dar uma pinceladinha nele Pega um pouquinho de ovo Meleca aqui em cima De cada um Sem dó Sem economizar Pode passar assim Ficar bem gostoso E agora pessoal Se você quiser também jogar um orégano assim em cima Pra dar uma enfeitadinha Pode fazer o que você quiser Porque o negócio é seu Queijinho ralado Qualquer gordice aí que você achar Que vai ficar gostoso Uma pimentinha do reino Qualquer coisa O negócio é seu Você faz do jeito que você quiser E agora vou levar essas maravilhas pro forno Por mais ou menos 10, 15 minutinhos E eu volto aqui Pra gente provar essas maravilhas Bom pessoal Ficaram prontos os nossos enroladinhos de salsicha Estão cheirosíssimos Sente aí você também Estão muito gostosos mesmo O cheiro pelo menos E pessoal Vem dar uma olhadinha de perto aqui Como é que ficou essas maravilhas Vocês viram de pertinho aqui Que tá uma maravilha Então agora eu vou chamar a minha esposinha linda aqui Pra vir provar Um desse enroladinho aqui comigo E como eu falei pra vocês Que fica legal também Eu fiz aquele de carne louca Com a carne louca que sobrou E com um bumbordinho Eu fiz um de carne louca Gigantesco também Que tá cheirosíssimo E deve estar uma delícia E agora eu vou chamar aqui minha esposinha Pra vir provar com a gente Esse enroladinho maravilhoso E brindar também aqui Porque essa receitinha aqui Tá uma maravilha Vamos lá comer com o ketchup No outro vídeo ela não quis aparecer aí pra vocês Mas agora ela tá aqui do meu lado Morrendo de vergonha E é isso aí E é isso aí É isso aí pessoal Vamos ver se tá uma maravilha mesmo Tá bom? Mas tá uma delícia viu pessoal Façam Testem Tá muito gostoso isso daqui E agora vamos provar essa maravilha aqui De carne louca É isso aí pessoal Vamos ver essa maravilha aqui Esqueçam a salsicha Façam de carne louca Porque meu É muito bom esse negócio aqui É isso aí pessoal Enquanto eu devoro aqui Essas enroladinhas de salsicha Essas carnes louquinhas Dá um like aqui no vídeo Se inscrevam aqui no canal Aproveitem Já entrem nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter O CozinheirosQN Entra lá no blog CozinheirosQN.com.br E é isso aí pessoal Toda semana vai ter receita aí pra vocês Valeu! Cub faud largest O es tin P Bus